E o salve de hoje vai para bom sucesso Clayson O Ifrit é um espírito de fogo e um guerreiro poderoso E tem uma história com a Shizu Ozawa Mas então o Rimuru vem em seu socorro E no vídeo de hoje pessoal eu vou falar o que aconteceu com o Ifrit Eu sou Juliana E sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes I don't wanna waste what's left It's those we chase It's those we chase It's those we chase Em Tensecitar Slime conta a história do assalariado que se tornou um herói slime O Rimuru Tempesta E sua busca para construir uma nova nação tolerante de monstros Onde todos possam viver livremente Rimuru é otimista e um bom amigo E ele recrutou muitos seres poderosos para o seu lado Mas até ele lutou para lidar com o poderoso Ifrit No início Rimuru conheceu a heroína mascarada poderosa chamada Shizu Izawa Que tinha vindo do Japão durante a Segunda Guerra Mundial Ela era uma nobre heroína e uma amiga gentil Mas também era hospedeira de Ifrit E seu tempo estava se esgotando Coube a Rimuru lidar com o selvagem Ifrit E descobriu o que fazer com essa ponta solta depois Ifrit é um poderoso espírito de fogo E quando Rimuru chegou em seu novo mundo Ifrit já vivia dentro de seu espedeiro relutante A heroína mascarada a Shizu Quando o Lord Demônio Leão Croel convocou Shizu do outro mundo do Japão Ele colocou Ifrit dentro dela E no início Shizu estava em angústia Ifrit era um monstro poderoso e assustador Impossível de controlar E Shizu gritou de horror quando Ifrit matou sua única amiga Que Shizu tinha na época Shizu não era forte o suficiente para derrotar Leão E remover Ifrit de seu corpo Então ela seguiu seu próprio caminho E se tornou independente de Leão Além de ser o recipiente relutante de Ifrit Foi quando Shizu conheceu e aprendeu com a atual heroína Mascarada E aprendeu a domar o espírito Ifrit dentro dela A partir desse ponto Shizu usou a sua espada e os poderes de fogo de Ifrit Para lutar contra o mal e monstros em toda a terra Mas ela estava perdendo o controle novamente E quando Rimuru a conheceu durante os eventos principais do anime Ifrit estava pronto para se libertar Enquanto Rimuru e os amigos de Eren assistiam Ifrit assumiu o controle do corpo de Shizu E convocou suas chamas E uma batalha começou Rimuru teve que pegar emprestada a magia de gelo de Eren Para lutar contra os clones invocados de Ifrit E então ele usou sua habilidade predador Para absorver Ifrit diretamente Até o orgulhoso e teimoso Ifrit ficou intimidado Quando a própria alma de Veldora o intimidou E Ifrit foi finalmente domesticado Não muito depois disso Shizu compartilhou algumas palavras de despedida com Rimuru E permitiu que ele a absorvesse Agora Ifrit era a ferramenta de Rimuru Não de Shizu Mas ele estava ainda menos disposto a usá-lo do que Shizu Ifrit foi contido de forma segura No corpo de Rimuru Colocando um fim A fúria flamejante de Ifrit E isso restaurou a paz Mas Rimuru não tinha planos imediatos De usar o poder de Ifrit Como se fosse seu Na verdade ele absorveu Ifrit Simplesmente para se livrar dele Um movimento para pacificar o monstro Em vez de controlá-lo Rimuru já tinha muitos outros poderes Acumulados em seu corpo E ele viu pouca utilidade Para as chamas de Ifrit Então ele apenas agiu Como uma cela de prisão viva Para o Ifrit Por um tempo O Ifrit só fez apareações simbólicas Na obra e no anime Para alívio cômico Ifrit havia desistido de qualquer esperança de fuga Então ele se acalmou E começou a jogar partidas de Shogi com Veldora E a comentar sobre o dia a dia de Rimuru Rimuru tem uma maneira de transformar inimigos em aliados Ou pelo menos tirar o espírito de luta De seus ex-inimigos O Ifrit fez uma apareação simbólica Durante a batalha de Rimuru com a Renata Quando o Rimuru pegou emprestado o poder de Ifrit Por puro desespero Para lidar com a força esmagadora de Renata E Ifrit apareceu em uma forma corporal Durante essa batalha Mas foi em vão E Rimuru colocou Ifrit de volta em seu corpo Antes de passar para outras técnicas Mesmo quando Rimuru se tornou um Lorde Demônio Verdadeiro Ele ainda não tinha o uso para o Ifrit Quando ele deu a Veldora o novo corpo humanoide Rimuru não deu a Ifrit seu próprio corpo Para combinar com o de Veldora Até agora no anime Não há sinal de que Ifrit irá desempenhar um papel importante Na busca de Rimuru E é principalmente apenas uma relíquia De uma época passada na jornada de Rimuru Mas ainda há mais história para contar E é plausível Até um pouco provável Que o Ifrit renasça um dia E se torne um novo aliado Se Rimuru assim o exigir E Ifrit pode estar preso por enquanto Mas seu impacto no mundo ainda está sendo sentido Mas felizmente o Rimuru tirou Ifrit de seu selamento De dentro dele Isso ocorreu na Light Novel Finalmente o Ifrit foi libertado do estômago de Rimuru Mesmo que ele esteja liberado O Ifrit ainda é um ser espiritual Então ele precisava de um Recepiente na forma de um corpo físico Para existir neste mundo Como resultado o Rimuru também Usou um esqueleto feito de Majestel Como um recipiente físico E o núcleo de Cari Birdes Como o núcleo de seu corpo Depois disso O Ifrit e o recipiente foram fundidos E Ifrit renasceu com o corpo físico Mas a sua aparência mudou para uma figura feminina Por causa do núcleo de Charis Birdes Porque Charis Birdes era originalmente uma menina Depois disso O Veldora também o nomeou E chamou Ifrit de Charis E Charis evoluiu da raça Espírito de Fogo Para o Senhor das Chamas Sua força também aumentou Até mesmo suas magias superaram Os antigos lords de demônios Carion e Frey Mas felizmente depois de evoluir A forma de Ifrit mudou para masculina novamente E Ifrit agora chamado de Charis Disse que ele pode mudar seu gênero Se Rimuru quiser Mas o Rimuru respondeu que não era necessário E esse foi o vídeo de hoje pessoal Sobre o Ifrit Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau